Convidamos agora para a sua apresentação a senhora Mara Luiz Alvim Mota, gerente executiva de responsabilidade socioambiental da Caixa Econômica Federal. Boa tarde a todos, queria agradecer a Nel esse convite, a oportunidade, a gente está apresentando um pouco aqui do nosso trabalho, da nossa atuação, e no fomento das energias inováveis. A partir da publicação da resolução 482, nós enxergamos isso como uma oportunidade para desenvolver produtos, que fossem produtos de linhas de crédito, que fossem adequadas para ampliar o portfólio também da Caixa para atuar nesse setor. E logo imediatamente, após a publicação da resolução, nós começamos a participar de diversos fóruns, reuniões, coordenados na época pelo Ministério de Minas e Energia, que estava discutindo as ações do Plano Brasil Maior e outras ações de fomento e incentivo ao desenvolvimento do país. Também, nesse período, a gente foi consultado e recebemos na Caixa várias empresas interessadas em linhas de crédito que fossem adequadas. Mas, naquelas reuniões que nós participamos do Ministério, nós saímos de lá com uma demanda muito clara, que havia uma necessidade de se ter uma linha para a pessoa física. Mas, naquele momento, ainda não se tinha uma demanda muito bem caracterizada em relação a qual realmente seria a adesão do mercado, da sociedade a essa nova solução que estava sendo apresentada. E, também, por outro lado, a gente via que não existia uma noção muito clara até dos custos, quanto custaria a implementação desses sistemas de micro e mini geração. Então, a gente teve as referências muito distantes em relação a custos, enfim. Mas, a partir daí, então, nós resolvemos. Não sei se vocês sabem que um banco demora um certo tempo para lançar um produto novo. Tem uma série de aspectos que têm que ser observados. E, aí, nós começamos a revisitar os nossos produtos para ver se algum dos nossos produtos poderia ser adequado para atender essa demanda imediata com uma forma até de a gente avaliar qual seria a resposta do mercado. E, aí, nós trabalhamos, na época, com a gestão, nossa área de sustentabilidade. A gente trabalha com as áreas de produto da empresa. Nós trabalhamos com os gestores do Construcar, que é um produto voltado para a pessoa física. É uma linha que, talvez alguns conheçam, que financia a aquisição de materiais para construção, reforma, ampliação de imóvel residencial, de propriedade do tomador ou de um terceiro. E, também, pode ser comprado armários, embutidos, piscina, elevador e, também, um aquecedor solar de água já incluído como item financiado aí dentro do Construcar. Como é que funciona? É um cartão, né? O cliente vai até uma agência da Caixa e, a partir de uma avaliação de risco, né? De relacionamento desse cliente com o banco, ele toma um crédito que pode ser utilizado em empresas e fornecedores de serviços e bens que estejam convenhados com a Caixa. Então, lojas de material de construção, prestadores de serviços, de engenharia e tal. Então, nós, junto com a área de produtos, a gente construiu uma proposta de incluir mais dois itens financiáveis nesse hall de itens financiáveis pelo Construcar, que são os equipamentos de energia fotovoltaica, a incluir painéis, inversores, medidores e, também, os aerogeradores. E essa proposta, ela está pronta, não está, o produto não está disponível ainda, mas ela está pronta para ser submetida na reunião do Conselho Diretor da Caixa em abril. Então, eu, quando fui convidada para esse evento, eu fiquei, me senti muito angustiada, porque não é possível, a gente tem que levar pelo menos uma notícia positiva que tem essa possibilidade. E aí, eu tive que obter uma autorização, porque é a primeira vez, o primeiro evento que a gente está dizendo isso, porque é muito difícil que o Conselho Diretor não aprove uma medida como essa. Nós também fizemos uma consulta para identificar quais os códigos de atividade das empresas que prestam esse tipo de serviço para que a gente possa incluir no sistema e que elas possam ser conveniadas com a Caixa. Então, em relação a características do produto, ele é exemplo de IOF, é o financiamento individual para a pessoa física, que tem a conta na Caixa, o valor mínimo de financiamento é de mil reais e o valor máximo de acordo com a capacidade de pagamento do tomador. Esse produto, ele tem duas fases, uma fase de compra e utilização, que é de dois a seis meses, onde o cliente paga apenas os juros e o pagamento e a amortização após a fase de utilização e compras que varia de um até 238 meses. Então, esses são os valores atuais de prazos e taxas do Conselho K. É possível que isso sofra uma revisão e isso tenha algum aumento, mas atualmente o que a gente tem são essas taxas que estão vigorando para o produto atualmente. O prazo é bastante elastecido e varia, claro, de acordo com a análise de risco do cliente, o relacionamento dele com a Caixa, mas se comparado a outros produtos, CDC Salário, Consuminação, por exemplo, as taxas são bastante atrativas e o prazo também compatível. Outro produto é o produto CARP, pessoa jurídica, e ele funciona basicamente da mesma forma que o consumo CARP, ele apenas tem umas condições um pouco diferenciadas. É o limite de crédito, né, que é para pessoa jurídica, para a empresa, por meio de um cartão de velho. Ele também é para a aquisição de insumos destinados à cadeia da produção, os elementos que entram no processo de produção da empresa, mercadoria, serviço, material de construção e armário sobre medida. Esse também é um produto que a gente fez essa proposta de inclusão desses itens financiados, equipamentos de energia, fotovoltax e aerogeradores, que também nesse mesmo, nessa mesma reunião será submetido ao conselho diretor. As características do produto é para empresas com faturamento anual de até 15 milhões, ou seja, micro e pequenas empresas e que constam na tabela produtiva, na tabela do código de atividades, cujo código de atividades consta na tabela do PRODUCAR. Mas essa tabela é bastante ampla e bem abrangente. E o valor de financiamento é de 500 a 100 mil, de acordo também com a capacidade de pagamento. E também tem incidência de IOF. Ou também, da mesma forma que o consulcado, ele tem duas fases distintas, a fase de compra e utilização, de 2 a 6 meses, e a fase de pagamento e amortização, a partir do término da fase de utilização e compras, de 1 a 30 meses. Então, o prazo total já é até 36 meses e compreende o somatório dessas duas partes. A taxa de juros varia de 1,72, mais TR, a 2,32, a depender também do rating da empresa e do relacionamento com a caixa. Em relação ao que a gente acha de positivo nesses dois produtos, é que são produtos de balcão. Ou seja, o cliente vai até a agência e uma vez aprovado, ele passou pela análise de serviço de crédito, é muito rápido. Em poucos dias ele recebe o cartão em casa e ele já pode fazer a compra em um desses estabelecimentos de empresas credenciadas. Então, mesmo que no primeiro momento não sejam as taxas ainda... Ah, esqueci de comentar também que é uma linha que é oferecida com recursos caixa. Então, jamais a gente vai conseguir bater as taxas do BNPS, que são as melhores do mercado. Mas em relação à agilidade e ao procedimento, não existe um processo de análise puramente financeiro da capacidade de pagamento do cliente. Então, isso é feito de uma forma muito rápida. E a linha também passa por um processo de auditoria, pura mostragem. Então, não existe uma análise técnica de engenharia para se aprovar um projeto. Mas existe uma vistoria que é feita depois para verificar. Tanto na loja, na empresa que é conveniável com a caixa, quanto também no cliente final, sempre por amostragem, para verificar se o recurso está sendo realmente aplicado para aquilo que foi contratado. Outro, em relação à linhas de financiamento, novidades, que a gente tinha de dizer isso, mas eu queria rapidamente apresentar um projeto que nós já estamos desenvolvendo há algum tempo na caixa, que é um projeto que a gente denominou Geração de Renda e Energia, do Minha Casa Minha Vida, que é um projeto feito em parceria com uma empresa, que nos apresentou e a gente apostou nessa ideia por achar que é um modelo muito interessante e deveria ser testado. Ele é um projeto que visa a tecnologia em si, a instalação fotovoltaica e a óleo, e isso já existe em vários lugares do mundo. Mas o que nós estamos testando aqui é um modelo de organização social por meio dessa geração de energia. Então, aqui, já foi apresentado o mapa solar, o mapa eóreo do Brasil, e a gente observa que ele também coincide, esses mapas coincidem com a região que existe uma maior pobreza no país. A Caixa opera o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. A gente tem um déficit concentrado de 7,2 mil anos de moradias, na faixa de renda mais baixa, está mais concentrado esse déficit. E, a partir daí, esse projeto, é um projeto que a gente chama de demonstrativo, que é uma parceria do Fundo Social Mental, Caixa, com essa empresa, Brasil Soler, que nós selecionamos nesse condomínio em Juazeiro, da Bahia. O estado da Bahia foi o mais contato da Minha Casa Minha Vida. E também parla nessa região favorável para desenvolver esse projeto. A empresa desenvolveu toda a parte técnica do projeto, de implantação de mãozinha solar, fotovoltaica, e também alguns aerodinadores nesse empreendimento, que são mil unidades habitacionais. E nós financiamos, como recurso do Fundo Social Ambiental, a aquisição dos painéis e dos equipamentos desse projeto. Então, aqui é um detalhe, né, de como que funciona a instalação. Eu não vou me ater a detalhes técnicos. Para a implantação, foi feito um trabalho também de mobilização da comunidade para explicar o projeto e também para identificar possíveis profissionais para serem capacitados. Então, foram selecionadas 39 pessoas para participar desse projeto como na parte de instalação. E aí foi feito todo o trabalho de capacitação para trabalho em altura. para montagem também dos sistemas. Isso aí foi um curso de capacitação e o treinamento também para montar um telhado mais baixo, para eles aprenderem a montar. Uma pré-industrialização da construção, né, das módulos que têm sido instalados no feriado, a montagem, a instalação, né, muitas mulheres participaram também desse treinamento. e hoje a gente tem a usina já instalada, está em fase de testes, mas praticamente pronta para ser inaugurada. os aeros geradores, eles vão funcionar dentro da 482, que é para abastecer as áreas comuns desse condomínio, porque tem uma quadra ali que vai receber iluminação e os quiosques que são de uso coletivo da comunidade. E a proposta desse modelo é que toda a energia gerada ela vai ser vendida e não utilizada pelas famílias residentes desse empreendimento, porque essas famílias são de baixa renda, elas pagam uma tarifa, hoje uma tarifa social, já subsidiada. Então não seria economicamente interessante. qual a opção foi vender essa energia em uma lista geral do empreendimento? Problema técnica. Mas a ideia... Pode voltar, por favor? Mais um. Mais um. Para frente. Está voltando. Então, essa é a cozinha, ela vai gerar... Aqui no lote pico, o gerador é óleo, pernete de gerada anual, e estima-se que com a venda da energia, numa tarifa de R$ 290,00, a renda gerada por unidade operacional vai ser de R$ 90,00. A proposta é que se crie também, uma parte dessa renda seja distribuída para os moradores, e outra parte cria um fundo residencial para investimentos de melhorias no próprio condomínio. Então, a gente tem um grande problema do Minha Casa Minha Vida, que é a população se organizar para pagar o condomínio. Aqui a gente vai ter uma outra questão que vai ser... Eles se organizarem para decidir quais os investimentos que eles vão fazer. Para esse projeto, a gente teve uma aprovação de uma resolução específica da REL, e já houve uma autorização de funcionamento dessa cozinha, a necessidade também de reforço de rede, que foi levada pela Coraba, mas como benefícios do programa, a gente acha que a receita, como um instrumento de organização social dos beneficiados, vai ser bastante positivo, um trabalho qualificado, um treinamento continuado também, porque essa é uma carência, uma demanda dessa população, e uma geração permanente de mercado para os microempreendedores que foram... As pessoas que se constituíam microempreendedores a partir dessa capacitação. Esse é um modelo que a gente está testando e a gente espera que... Então, a possibilidade desse leilão de energia solar possa ter uma parte, que possa ser utilizado esse modelo, porque aí a gente consegue viabilizar a implantação de... a reaplicação desse modelo em outros empreendimentos, se tiver uma garantia da compra da energia. Os meus contatos, os meus contatos da nossa equipe, lá, GES-02, caixa, estamos à disposição de uma estratégia. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.